Bem, que o YouTube é um trabalho, isso daí a gente já sabe muito bem, né? Mas se eu te falar que uma das coisas mais importantes pra isso tudo, além de ter uma boa frequência, é claro, é principalmente ter uma saúde psicológica muito boa. Opa, meus queridos, tio cenário, é tudo tranquilo com vocês? Provavelmente tu já deve ter lido o título e também a thumb, né? Então, é, Malena 0202. Essa, com toda certeza, vocês já devem ter ouvido falar, mas vocês já sabem, né? Mesmo que você já conheça, eu preciso contextualizar pro pessoal que não faz ideia de quem ela seja. Então, bora lá. Malena começou assim como a grande maioria dos youtubers que eu conheço, que foi com um tão querido Minecraft. É sério, muitas pessoas assistiam a ela quando mais novo, inclusive eu. E bem, com o tempo ela foi ganhando reconhecimento, e é sério, ela já tá na plataforma por volta de quase 10 anos, postando quase que sempre e frequentemente, ela realmente é uma guerreira. E claro, ela tá sempre tentando expandir o seu conteúdo, trazendo outros jogos como The Sims, ou até mesmo trazendo alguns vlogs e reacts. Mas vocês sabem, né? Nem tudo são flores. Por ser muito tempo na plataforma, ela reconheceu que realmente a plataforma mudou, e que hoje o próprio YouTube te faz ter de produzir muito mais pra que as coisas comecem a dar certo. Inclusive, há quase um ano atrás, a Malena fez um desabafo dizendo algumas coisas muito importantes. Se explicando porque em determinadas partes do ano de 2019, ela simplesmente só tinha sumido sem ter dado explicações, e coisas desse gênero. Mas que foca principalmente em como a gente precisa estar bem com a nossa saúde mental. Onde ela diz que uma válvula de escape pra sair da pressão que é viver com o YouTube, foi as lives no Facebook. Ela disse que lá ela tava conseguindo viver muito melhor, e sem ter essa pressão toda. Pra você não ter a pressão de ter que fazer os números do YouTube serem muito bons pra eu conseguir me sustentar e sustentar a minha família, salvou a minha sanidade mental, sabe? As lives no Facebook eram algo muito mais simples, muito mais leve, tanto em questão de número, quanto em questão do que eu precisava exigir mentalmente de mim. Então as lives no Facebook, assim, foram algo que me salvou, assim, eu acho que eu teria surtado de verdade, se eu não tivesse a segurança das lives no Facebook e a diversão, a leveza que eu tive durante as lives no Facebook. E essa pressão que tanto falam, é a que o YouTube te obriga a produzir para que seus vídeos sejam recomendados. E pra quem realmente não tem uma cabeça focada, fica muito difícil conseguir produzir bons vídeos com uma boa frequência. E é por isso que eu concordo que criadores, eles precisam sim, ter a cabeça muito boa pra conseguir superar essa pressão toda, porque mesmo que dizem que não tem essa pressão, infelizmente tem sim. E sendo sincero, eu até acho normal essa pressão toda, pois querendo ou não, mesmo que você não concorde, além de hobby, isso aqui pode ser considerado um trabalho sim. E num trabalho a gente precisa trabalhar, né? Mesmo com todas as dificuldades e pressões. Então, na minha opinião, não é um erro por total o YouTube te cobrar pra produzir. O problema principal é que mesmo produzindo, muitos criadores ainda assim tem muitas dificuldades aqui dentro da plataforma, até porque o próprio YouTube, ele é falho, e muitas das vezes acabam por prejudicar os criadores. Mas é claro que isso tudo não pode se tornar um motivo pra você se isolar de tudo e todos, e focar apenas em resultados, views e etc. Pois isso sim pode fazer com que a sua saúde psicológica seja afetada, por pensar tanto nisso, por pensar tanto em números. Bem, recentemente ela postou um vídeo com o título fim do canal, que sendo sincero, quando eu vi eu achei que ela realmente teria que parar com o canal, assim como o Gusto infelizmente parou, e a Kéfera também. Mas por sorte, não. Era apenas um desabafo novamente, explicando os motivos de um outro sumiço, e dessa vez, além de estar desanimada, ela também tinha perdido a frequência aqui no YouTube. E diferente do Gusto, por exemplo, que infelizmente decidiu parar com o YouTube por não se adaptar às novas regras e não ter essa frequência toda, a Malena, ela decidiu fazer o oposto. Ela decidiu que vai tentar de todas as formas se mudar, e fazer aquilo que ela gosta, seguindo o que o YouTube exige. É sério, e isso foi bem legal de escutar, porque é como se ela estivesse querendo dizer que independentemente do que vier, ela vai tentar fazer o que gosta pras pessoas que gostam dela. Mesmo que trabalhar com o YouTube seja passar uma grande parte da vida no YouTube, ela ama isso e ama aquilo que faz. Ela só precisava de uma inspiração pra voltar com tudo, e também, claro, reaprender essa nova frequência. E sim, ela decidiu voltar. E vou falar que eu quero muito voltar, eu preciso muito voltar. Fazer conteúdo pro YouTube é uma coisa que faz parte de mim, e essa parte anda faltando, e eu preciso dela pra voltar a ser 100% do que eu sei que eu sou, sabe? Trabalhar no YouTube, quem trabalha com isso, sabe que é uma parte muito grande da nossa vida, e que consome demais a nossa vida. Apesar de ser tudo isso, eu sinto falta, só que eu só preciso reaprender a fazer. Então é isso que eu vou vir aqui pra falar pra vocês. Eu quero muito voltar, muito. E é uma merda vir aqui diversas vezes falar isso e simplesmente não conseguir colocar em prática, sabe? Eu sei que isso tudo pra alguns pode parecer besteira, mas o YouTube realmente mexe com a gente porque cobra resultado o tempo inteiro. E ter um canal grande tem ainda mais cobranças do que um canal pequeno, e qualquer errinho que a gente cometer, ou um tempo que fica sem postar, isso pode ser fatal. A saúde psicológica pra se manter firme é primordial pra isso tudo. Assim como em qualquer outra coisa que a gente faz na vida, na verdade. E é por isso que eu sempre digo que se você não estiver bem com o que você tá fazendo, é tudo questão de adaptação e mudança. Pois mudanças, elas acontecem sempre, e sempre a gente tem que estar dispostos a essas novas mudanças. Malena, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas saiba que é muito bom saber que você decidiu voltar de vez. Você com toda certeza inspira muitas pessoas, e muitas pessoas querem ser como você. Então é sério, essa coragem de mudar, mostra que realmente tu ama aquilo que faz, e ama as pessoas que te acompanham. E eu acho que essa mensagem, na verdade, ela serve pra todos. Muda se não tá te fazendo bem, pois a mudança gera coisas novas, e o novo é sempre legal demais descobrir. Bem, pra quem não me conhece, eu sou o tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É sério, já é 6 horas da manhã, enquanto eu tô terminando de editar isso, e eu tô bem cansado. Mas eu gostaria de verdade em agradecer todo o feedback que vocês estão me dando, e mesmo que alguns vídeos não vai tão bem, não tem problema. Os comentários que vocês me dão, com todo o apoio, é incrivelmente incrível. E eu tô muito feliz com a fase que o canal tá vivendo. Então, muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia, mas eu tô literalmente vivendo um sonho. Eu tô muito perto dos 200 mil inscritos, e... Ah, vocês não fazem ideia do quanto eu tô feliz. Caso vocês queiram me ajudar, é claro, compartilha esse vídeo, por favor. E... Ah, a gente tá perto dos 200 mil inscritos, velho. Eu não acredito nisso. Se tu gostou desse vídeo ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder. É sério, eu tô tentando ao máximo dar coração pra todo mundo, e tentar responder todo mundo. É, eu tô tentando mesmo. Eu geralmente, no final, costumo agradecer aos membros, então... Muito obrigado, membros. Vocês me ajudam demais. E eu sei que eu tô devendo uma gameplay com vocês, mas é porque eu tinha perdido a minha conta no Discord, mas eu voltei. E a gente vai fazer aquela play de Minecraft, hein? Caso você queira se tornar um membro, é só apertar esse botãozinho azul aí do Seja Membro, que, é sério, vocês vão me ajudar demais. E eu já falei muito, né? Eu acho que eu já falei muito. Valeu, falou e é nóis. E até a próxima. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL